E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. A gente tá iniciando aqui o episódio número 23 da série dos colonos. Eu continuo nessa safra de silagem aqui, cara. Acho que eu não vou acabar esse negócio tão cedo. Tem muito milho pra fazer, cara, mas vocês pediram pra gente fazer silagem e eu falei, vamos fazer silagem, né, cara? Eu sou meio doido, sei lá, velho. Enfim, cara, sentar a botina na silagem aqui. Eu tô botando o T8 pra ir trabalhando aqui, ele já vai subsolando o campo. E eu vou fazer o seguinte, cara, como eu tenho que subsolar esse campo aqui também, logo, logo eu devo pegar minha plantadeira e vir plantando, né? Ou sei lá o que eu vou fazer por causa que o T8 necessita... Ah, aliás, o subsolador precisa do T8, né? O T8 precisa do subsolador, é aquele esquema lá, devido a potência, eu provavelmente devo roubar um trator do tips. Tipo esse aqui, o 7700 que tá moscando aqui. Brincadeira, cara. Galera, eu tô sentando a botina na silagem aqui ainda, meu. Deixa eu ver se eu enrosquei o caminhão aqui. Não, não tá enroscado, beleza. E eu tô fazendo uma tática diferenciada pra gente pegar e descarregar a silagem aqui, cara. Antes eu tava descarregando andando, mas tava ficando, tipo, impossível de ir compactando, espalhando e tudo mais. Tava algo complicado, né? Então eu comecei a fazer o seguinte. Eu tô indo de ré e tô fazendo aqueles montes gigantes lá de silagem, cara. Aqueles murundum. Tá dando certo por enquanto, né, cara? Olha, nem vi se tava vendo o trem. Eita, peste, mano. Desgrama, cara. Você tá de boa, vai olhar pro lado da tua mulher aqui, velho. Susto da gota, cara. Homem. Mas, enfim, voltando ao assunto ali, cara. Tá facilitando bastante. Não sei se vocês já fizeram isso aí, mas eu acho que tem que fazer pelo menos um pouco de silagem aí, né? Pra poder subir o murundum. Senão depois você vai chegar num limite, num ponto que você vai ter que colocar mais ainda em cima e você não vai conseguir subir. Ah, sei lá, mano. Depende da quantidade de silagem que você tá fazendo também, né, cara? Eu, como tô fazendo bastante, tô tendo esse serviço todo, cara. Tá meio complicado. Essa bazuca do chips aqui, essa bazuca da crônia aqui pra silagem, cara. Meu caramba, mas tá quebrando um galho absurdo, velho. Eu nem sabia que existia esse troço. Eu não sei nem se tem esse negócio na vida real, cara. Mas, realmente, tem que existir um troço desse aqui. Porque, galera, isso aqui é realmente muito bom, mano. Ele ajuda pra dedéu. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui debaixo. É, galera, infelizmente eu vou amassar um pouquinho da silagem aqui. Mas é pra ela, pelo menos, descarregar esse troço que tá aqui em cima, cara. E... E já seguir o basquete, né? Vamos fazer o seguinte. Será que eu espero ela... Eu deixo ela virar ali na frente, velho? E vou acompanhando? Que assim eu amasso mesmo as coisas. Deixa ele descarregando aí enquanto isso. Que ele demora pra descarregar, cara. Eu não corriendo esse negócio que ele demora. Vou subir aqui na crônia. Da partida, bota ela no H, velho. Olha o ronco da crônia bonito, hein? Caramba, cara. Puxa, pior que agora que ela descarregou um pouco e ela não vai querer mais descarregar. Ô, caramba. Ih, o Murilo tá pensando no que sabe, hein? Ó, bugou de leves ali, cara. Cê é louco? Sabe o que vai descarregar aqui? É, galera, quando ela tá cheia ali o reboque, essa bazuca de silagem, ela descarrega direto no caminhão. Mas como eu bazuquei ela ali, ela não vai descarregar, não. Então eu tenho que fazer o seguinte. Tem que esperar ela aí voltar ali pra gente poder fazer isso, cara. Depois eu tenho que colocar, colher aquela pontinha lá que faltou, mano. Não posso esquecer disso aí, velho. E vamos ver no quanto que vai dar, né, cara? É, eu vou levar essa carga de silagem lá e ver quanto que tem lá no BGA, porque eu já acho que tem muita coisa no BGA e pensar, começar a pensar no que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, né? Eu não vou gastar nada por enquanto, mas eu tenho um objetivo, galera. Nosso primeiro objetivo aqui é comprar o caminhão. Caminhão, caminhão, me descontou muita coisa de aluguel, tipo, hoje à noite, mano, hoje me descontou 12 mil de aluguel, cara, 12 mil. Tudo bem que eu tenho a plataforma da Crona alugada aqui e tudo mais, cara, mas a maior parte veio do caminhão. Então eu acho que tá na hora da gente fazer a compra do caminhão, né, velho? Vou fazer a aquisição do bicho ali e depois a gente pensa no que vai gastar, né? Os caras falaram, ah, Murilo, compra uma Dodge Ram, sei lá. Eu falei, ah, mano, uma Dodge Ram de novo. Eu falei, quer saber, mano? Agora eu vou sentar a botina. Vou comprar uma Lamborghini, se der o dinheiro, hein, velho? Vamos ver aí, cara. Vou botar uma Lamborghosa aqui no servidor. Se der a grana, nós vamos comprar, cara. E outra coisa, talvez meu dinheiro já dê pra gente fazer a aquisição do Campo 24, né? O Campo 24 é o maior campo que a gente tem no jogo e ele custa 1 milhão e 700. É muita grana, cara. É literalmente muita grana. Mas eu já tenho, vou fazer, aliás, até eu simples vender essa silagem aqui, eu já vou ter conseguido fazer uma safra de soja, que agora eu já vou plantar soja em seguida aqui. Provavelmente vai me render uns 250, 260 mil. Que é uma boa grana, cara. Já dá pra eu estocar, né? Já vai guardar esse dinheiro aí. Se eu juntar com o que eu tenho agora, eu vou ficar lá com 400 e poucos mil, porque eu vou gastar pra plantio, fertilizante e tudo mais, né? E... Mas essa safra de silagem. 1 milhão de silagem, galera, 1 milhão de listas de silagem, me rende, monetariamente falando, 650 mil. Eu conversei com o Tips ali, a gente organizou, né? Já que o Tips é o dono do biogás. Eu vou vender minha silagem para o Tips a 650, a tonelada, a cada metro cúbico. Enfim, é a medida aí que vocês imaginarem, cara. Eu já descarreguei diversos caminhões lá. Eu tenho quase certeza que eu já tenho quase 1 milhão. Antes, o Tips tinha deixado lá naquele silo lá 430, 460 mil litros de silagem, né? Porque pra quem não sabe, o Tips só trabalha com silagem aqui. Eu acho que essa é a primeira safra, cara, que ele faz de outros grãos, né? Na verdade, o Tips tinha feito uma safra de grãos aquela vez, só que ele tomou na tarraqueta, né, mano? Foi aquela época que o Tips tava quase falindo, mano. Isso aí ficou muito ruim pra ele. Aí ele se reergueu na silagem. Enquanto isso, eu tô acelerando pra lá. Peguei o caminhãozão do Ryan aqui, ó. Bonitão, velho. Tem que esperar. Nossa, mano. Toda hora eu olho pra essa mulher ali do lado, tomou um susto, cara. Que caramba, velho. Eu tenho que ajudar o Ryan ali também, que ele tá colhendo a sojinha dele. O meu caminhão tá lá com ele. Deixa eu pegar o bichão lá. Acho que a colhadeira dele já deve estar até cheia, cara. Dá uma bazucada lá e fazer esse serviço. Depois eu tenho que ajudar o Tips também, que o Tips só entra à noite, pesado. E olha lá ainda, cara. Porque ele trabalha... Ai, caramba, eu tô passando a entrada. Porque de semana ele trabalha, então é bem... Eita, peixe, aí lascou. É bem complicado do Tips entrar, saca? Então, aí complica um pouco o serviço. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui, cara. Ah, por aqui não vai dar, mano. Deixa eu cruzar ali por cima. Não vai entrar dia de semana. Pra quando eu acelerar o tempo, não ficar toda ferrada a plantação dele, eu vou pegar e vou plantar lá pra ele, né, velho? Aí eu termino a plantação dele ali, já inicio a minha também. Ixi, esse que é dele, mano. Sucesso. Acho que o tempo do Ryan terminar a safra de soja dele é o tempo de eu terminar a minha de silagem, né? Não vou demorar tanto assim, não, cara. Acabei demorando um pouco, mas não vou demorar mais tanto tempo assim, não. Só se eu pegar o embalo ali, vai ligeiro, mano. Aí vai rapidão. Aproveitar que eu já tô vindo aqui. Vamos ver quantos por cento tá compactado. Noventa e quatro por cento e tá com um milhão trezentos e quarenta e quatro. Resumindo, eu não tenho um milhão ainda estocado, mas talvez que com essa descarga aqui eu vou ficar com quase isso ou um pouco mais que um milhão, né? Eu não lembro exatamente quanto que o Tips tinha aqui. Eu sei que ele tinha quatrocentos e poucos mil. Era bastante coisa, né? Mas bastante coisa é o que eu vou deixar aqui agora, cara. Essa caçamba do Ryan é muito boa, cara. Ela é basculante, mano. Então, olha só, galera. Eu posso ficar descarregando parado aqui. Ou mentira, né? Ou tem que dar umas andadinhas pra frente ali pra levemente erguer. Eu queria ir pra trás ali, sinceramente, mano. Pra conseguir subir no morre e ela descarregar mais pra cima, assim. Igual eu acabei de fazer agora, velho. Aí ela já vai enchendo bem mais, cara. Mas de qualquer maneira, quando eu faço isso aqui, meu, eu preciso pegar o meu caminhão, ó. Pegar meu trator e dar aquela compactada. Preciso ir pra frente, pra trás ali e ir apertando toda essa silagem, né, mano? E o bom daquela bazuca lá, como eu tava falando pra vocês, que vocês até viram no episódio passado, é que eu saía de lá com ela vazia e eu voltava, ela tava cheia. Eu só ficava indo e voltando, indo e voltando no transbordo, cara. Que era bem repetitivo, mas funcional, né, cara? Pra quem gosta de mexer com silagem, isso aí é legal. A alta ou tá abaixo esse troço aqui? Isso aqui é uma niveladora de rolo, galera. É bem bom isso aqui, mano. Isso aqui nivela pra caceta. Eu já passei bastante aqui na frente já. Ele tá bem plano aqui até. Então eu nem vou ficar passando de novo aqui, né, cara? Eu vou tentar pegar mais e começar a dar uma planada nesses morros aqui pra ver se eu consigo subir com a caçamba aqui de ré, né, cara? O trator sobe com uma certa facilidade, mas o caminhão não sobe não, velho. O caminhão falta tração pra ele subir aqui. É meio complicado. Talvez aquele volvão lá, a Bitruc, o Bill de aba quadro lá, velho, que eu não sei o que é aquele negócio lá com um monte de eixo, talvez seja até melhor pra gente mexer com silagem, né? Mas como eu não tenho ele ainda, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu ainda tô na dúvida, mas provavelmente eu devo comprar um caminhão da Volvo, galera, porque como o Fernando e o Ryan já tem os Mercedes, não tem muita lógica de eu pegar e adquirir o Mercedes também, né? Vai ficar repetindo o maquinário aí e tal. Não vai ficar meio sem graça, né, cara? Aí não dá, né, mano? Olha, mais umas passadas aqui e ele já sobe, velho. Eu acho que o... Pelo jeito ali, ó, o assistente está bloqueado por objeto, cara, bem provável que o T8 já tenha alcançado a forrageira. Mas como ele bloqueou ali, ele não deve estar passando por cima do milho, né, mano? Porque quem não sabe, se eu deixar o funcionário ligar naquele zero, ela vai ir e atropela todo o meu milho. Aí é feio o negócio, né, mano? Aí não dá certo, cara. Só dá aquelas compactadas aqui, cara. Ô, silagem é difícil, galera. Silagem é bronca. Eu não sou muito fã de silagem, cara. Geralmente, quando eu pego um servidor, eu faço silagem raramente. E eu também tava pensando numa coisa agora, falando... Acabou de vir na minha cabeça, assim. Eu tô com vontade de mexer com animais, cara. Mas eu não queria mexer muito bem com vaca. Só que dá pra eu mexer com vaca com essa silagem. Eu já tenho bastante silagem aqui, cara. Depois eu retiro um pouco, né? Eu não venderia tudo pro típico. Deixaria um pouco pra mim, sei lá, uns 60 mil litros. Esse eu acho que já é bastante coisa. Pra começar a mexer com as mimosas, né? Vamos ver que eu vou aprontar. Mas eu acho que o meu objetivo com essa silagem aqui mesmo, galera, vai ser tentar comprar aquele Campo 24. Eu vou acabar vendendo meus campos, né? Meus campos valem em cerca de 800 ou 900 mil. E a gente já vai... Acho que conseguir comprar o Campo 24 com o dinheiro que eu vou ter, né? Sem vender nada. Vou chegar lá naquele Campo 24, cara. Nossa, vai ser um negócio muito louco, galera. Que eu vou ter que desbravar tudo, né, mano? Vou ter que pegar, cara. Criar campos. Fazer uma estrada pra gente chegar lá. Vou gastar um dinheiro com paisagismo. Vou gastar um dinheiro comprando as coisas tudo, né, mano? Porque eu acho que eu vou ter que fazer uma sede lá, velho. Eu não sei se eu compro aquela sede ali também, cara. Não sei bem o que eu vou fazer, não, mano. Eu queria até pedir a ideia de vocês. E aí, galera? O que será que a gente faz, cara? Vamos fazer uma sede lá no Campo 24. Uma sede boladona. Ou vamos acabar comprando a sede ali da fazenda ali do... No caso, seria o Campo 1. Essa aqui. Aí já vem com essa sede aqui. Que coisa eu compro a casa. Coloca ali de novo. Deixa igual a La Pacha original. Acho que ficaria bonito, né, cara? O Ryan, provavelmente, quando eu vender meu Campo 24, ele deve começar a expandir a roça dele pra cá, né? Então ele vai comprar o 29. Depois deve começar a comprar pra cá. Mas eu acho que eu tô bem tranquilo com o 24 ali, cara. O 24 dá pra ficar bem tranquilo por um bom tempo, mano. O Campo é muito grande. E até eu conseguir pegar e abrir campos ali, né, mano? Subsolar tudo, velho. Vai realmente levar um bom tempo, cara. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena porque vai ficar um campo tremendo. Piazada, ó. É o seguinte. Eu vou terminando esse episódio por aqui, cara. Trabalhando um pouquinho com silagem. Fiquem ligados que aí no canal mais tarde vai ter outro vídeo. Começa às 6 horas da tarde e tem outro vídeo. A gente tá soltando dois vídeos por dia. Espero que vocês tenham curtido bastante, cara. Espero que vocês estejam curtindo também a nossa série dos colonos. Se você tá gostando dela, cara, quer ver os próximos episódios aí, dá uma conferida na playlist. E se já se inscreve no canal também, cara. Tem mais de 20 e poucos episódios aí pra você assistir dos colonos. Isso tá bem divertido. Assiste lá desde o começo que você vai entender bem o que tá rolando aqui. Aqui e entender o porquê do nome dos colonos, né? Porque a piazada que chega aqui, mano, fala, caramba, mano. No nome dos colonos, os caras tá de jundir, ideal, velho. O colono não anda que esse troço aí, não, mano. Antes de finalizar, deixa eu ver onde tá meu T8, cara. Tô com medo desse cara tá passando em cima do meu milho, velho. Que isso? O cara já tá... Olha só, rapaz do céu, velho. Hum, T8, seu safado. Tá quase passando em cima do milho que eu vi, hein, mano. Olha, galera, se eu não venho aqui há tempo, eu tava enrolado, mano. Mas enfim, piazada, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido bastante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí também. E é nóis, mano. Falou!